Graças do céu, sim, que é gente Mas pra mim foi fácil, já sei como O jeito sim Até que foi fácil, eu tô legal assim Mas quem cantou eu quero mesmo cantar E tá difícil, ia deixar de evitar Sentir o posteiro, sem misturar com o meu Vamos levar junto essa prima, meu pai Colocar ela pra mim, que puxa o tal E aí quem chegou no fim, eu e você, meu fim Já sei o resultado Eu me vou mostrar, já tô no pai do sábio Você, meu pai Já que esqueceu do que aconteceu A mulher faz amor comigo a noite inteira Eu me solto abraço, já tô no pai do sábio Eu tô cheio do meu quarto, tá de brincadeira Já que esqueceu do que aconteceu A mulher faz amor comigo a noite inteira Eu tô acabaria A mulher faz amor comigo a noite inteira Graças, já tô no pai do sábio Eu tô em uma꼬�iyem E aí A mulher faz amor com o meu quarto, tá de chests que vai fazer E aí Eu tô em uma꼬�iyem Graças para mim, queimize a esperança